A Argentina vai flexibilizar as restrições anti-Covid. O plano de abertura será implantado neste sábado através de um decreto presidencial. O anúncio foi feito pelo presidente da Argentina, Alberto Fernandes. Será ampliada pouco a pouco a quantidade de pessoas que poderão se reunir e se avançará na retomada das aulas presenciais nas escolas. O presidente disse que, em agosto, a prioridade é aumentar o percentual de pessoas com a imunização completa. A flexibilização é avaliada depois de 10 semanas de quedas de casos e 8 semanas de redução dos óbitos. A Argentina, com 45 milhões de habitantes, superou nesta sexta-feira os 5 milhões de contágios, com 107.213 mortos desde o início da pandemia. O governo afirmou que a vacina é a melhor política econômica. Fernandes destacou que a Argentina está a caminho da recuperação econômica e destacou que o país vai crescer cerca de 7% este ano e 4,5% no ano que vem.